Vai pra informação, um grave acidente entre uma Kombi e uma moto no Jardim Itália, em Cascavel, provocou a morte de duas pessoas e deixou outras cinco feridas. Foi um acidente gravíssimo. Já quero conversar com a Camila Rorato aqui na tela, ela que está por dentro desse assunto, buscando novas informações, junto com o Maicon Peregrino, com toda a nossa equipe, desde o início da manhã, enfim, uma cena que chama atenção e principalmente pela gravidade e pelo número de vítimas, né Camila? Exatamente, Wagner. E deixou, inclusive, várias pessoas e comerciantes e moradores ali daquela região bastante preocupados também. A gente está falando, então, desse acidente que aconteceu ontem à noite aqui em Cascavel. Foi no Jardim Itália, aqui na cidade. Foi exatamente no cruzamento da Rua Itália com a Rua Milão. A gente, inclusive, tem imagens de câmeras de segurança que mostram o momento exato dessa batida. Nessas imagens, a gente consegue perceber o momento em que essa Kombi, ela para na preferencial, o motorista fica ali por alguns segundos e logo depois ele avança, ele segue o caminho dele quando ele é atingido em cheio por uma motocicleta que seguia pela Rua Itália e estava em alta velocidade. Com o impacto dessa batida, essa batida foi tão forte que a Kombi chega a rodar ali na pista e vai parar bem pertinho do meio fio. Com a gravidade desse acidente, quem estava na carona dessa motocicleta, o Alexandro Rodrigues, um jovem de apenas 22 anos, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora, antes mesmo da chegada do socorro. O restante, o piloto dessa moto, foi levado em estado grave para o hospital, mas infelizmente ele também não resistiu aos ferimentos e durante a madrugada acabou morrendo no hospital. Já na Kombi, tinha três pessoas, uma delas também foi levada para o hospital em estado grave e outras duas pessoas não corriam risco, mas também foram levadas ao hospital porque estavam com vários ferimentos pelo corpo, com ferimentos considerados moderados. A gente, inclusive, hoje de manhã esteve nesse local, nós vimos também essa Kombi, ela ficou completamente destruída, a parte lateral desse veículo ficou completamente destruída. A motocicleta também foi uma partida realmente bastante violenta e, como eu disse, tem preocupado muito os moradores e comerciantes ali da região, Wagner. Nós estivemos lá hoje de manhã e conversamos com várias pessoas e eles nos disseram que essa rua, ela passou por uma revitalização não faz muito tempo aqui em Cascavel. Então, a rua está em boas condições, tem também a sinalização adequada, está tudo em dia, tudo certo, mas aí por essas boas condições da via, tem muito motorista que acaba abusando e passa por ali com excesso de velocidade. Tem placas ali ao longo dessa rua que mostram que a velocidade máxima permitida é de 40 km por hora. Mas, de acordo com os moradores e comerciantes da região, não é bem isso que eles veem por ali. Diariamente, tem motorista que passa por ali com excesso de velocidade. Inclusive, tem escola e semeia ali por perto também, então, durante esses horários de entrada e saída das escolas, também tem muita criança que passa por ali. Teve comerciante que nos disse que já viu várias vezes crianças correndo por ali, quase sendo atropeladas, justamente porque tem motorista que não respeita a sinalização. Ainda hoje, eu volto com mais detalhes sobre esse caso, sobre essa situação, porque a gente preparou uma matéria bem completa, falando sobre esse acidente, falando sobre todas essas vítimas e também com depoimentos desses comerciantes e moradores ali dessa área, Wagner. Olha, a cada novo momento vão chegando novas informações também, né, Camila? A gente vai trazer tudo nessa reportagem completa já já aqui no Balanço Geral. Tem uma informação, inclusive, que as vítimas fatais seriam padrasto e enteado. Ainda não é possível confirmar, daqui a pouco nessa reportagem a gente vai discutir esse assunto também. Ao que tudo indica, a polícia, quem vai confirmar, nós tivemos uma soma de imprudência. Pode ser que o motorista da Kombi tenha avançado a preferencial e pode ser também que a moto estava em alta velocidade. Tem uma dessas imagens que a nossa equipe teve acesso também, que tem áudio, a gente consegue escutar o barulho da motocicleta. Já já vou mostrar para vocês a imagem que tem esse barulho e que pode comprovar, inclusive, que o motociclista estava em alta velocidade. Então, essa soma de imprudência acabou com essa situação. Nós temos, inclusive, agora se a produção já tiver a imagem com áudio, pode soltar, porque é uma imagem impactante que a polícia está levando em consideração, inclusive, para investigar, para os desdobramentos desse caso. Pode soltar o áudio. Olha o barulho. Esse barulho foi do momento em que houve a batida e do ronco da moto. Eu vou pedir para repetir, só para você de casa entender, olha só. Olha a força do impacto, a batida que foi. Foi um acidente grave, tanto que nós tivemos cinco pessoas feridas e duas mortes. Já já nós temos a reportagem completa, então, isso serve para conscientizar que o trânsito mata, é feito de veículos, mas principalmente é feito de vidas. Nós precisamos discutir. Você que está conosco pode ir conversando com a gente sobre esse assunto também pelo nosso WhatsApp. A sua opinião é muito bem-vinda. Vamos discutir, vamos debater esse assunto trânsito e a violência.